Bom, é isso aí, tamo de volta com mais um Papo nas Estrelas E hoje a gente vai falar sobre o oitavo episódio da primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds Que chama The Elysian Kingdom, O Reino de Elisia E é um episódio daqueles episódios esquisitos, episódios bizarros Que eu acho super divertidos E é um episódio também que conversa um pouco com aqueles episódios lá da série original Da TOS, da série clássica Onde o orçamento era restrito, eles tinham que reaproveitar cenários que estavam sendo utilizados no estúdio Então a gente tinha o planeta dos gangsters, o planeta da Roma Antiga Enfim, então existiam esses tipos de episódios Que eram de corte de orçamento mesmo, orçamento restrito Então eles tinham que reaproveitar as coisas que existiam ao redor Então esse episódio remete a isso Porque é um episódio que utiliza o cenário da Enterprise Que já está pronto de uma maneira completamente diferente A gente vai falar sobre isso nesse episódio Então vamos lá O episódio começa com o Dr. Imbenga Ali tratando a filha dele e tal Tentando mais uma vez encontrar ali a cura pra essa doença Que tá... que a filha dele tem, né E ele, assim, ele percebe que ele tá chegando num ponto onde o tempo Ele tá correndo contra o tempo, né Ele não tem mais tanto... a filha dele não tem mais tanto tempo assim Então é uma coisa que está incomodando severamente o Dr. Imbenga Então ele coloca ela mais uma vez no buffer, né Do teletransporte, né Coloca ela basicamente em stase E continua trabalhando ali Em algumas possibilidades, né Dentro do laboratório dele ali E ele mistura duas, três coisas ali E uma dessas coisas explode na cara dele, né Após isso Eles... a Enterprise tá se aproximando De uma nebulosa Está numa nebulosa, né E eles... é... vão tentar sair com a nave E a nave... é... não... não... não funciona, né Não consegue andar E aí a... Ortega está em pé ali Ela acaba caindo, se machucando Corta a testa, né Então as placas de inércia, de gravidade artificial ali Falham, né E naquele momento tem uma... uma pequena falha Ela cai e se machuca, né Então o Dr. Imbenga é chamado pra ponte de comando E ele vai ali E quando ele chega Quando ele ultrapassa ali A... a porta do turbo elevador, né É... ele está em outro lugar, né Um lugar completamente diferente Que ele percebe que é a ponte da Enterprise Mas tá tudo modificado Tem... parece um... um... um castelo, né Com... com... é... tapetes nas paredes E todo mundo vestindo roupas medievais, né Eu... 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 e ela... assim Tem todo esse... esse ambiente de fantasia, né De coisa fantástica, de livro, de conto, de fada E todos os... a tripulação de ponte Eles são outras pessoas Eles são personagens, né Então agora tudo é meio teatral também Tudo é meio... é meio fantasioso, né E... logo a gente descobre que... é... o... o... a tripulação de ponte Está interpretando personagens do livro que ele lia pra filha dele, né Pra filha do Dr. Mbenga Então... é... a história do episódio vai começar a fazer paralelos com a história que ele contava pro Dr. Mbenga E isso é super legal Porque a gente pode ver os atores fazendo... é... outros personagens, né São personagens diferentes Então é legal que nós podemos... é... conhecer um pouco mais sobre as capacidades ali As habilidades de atuação de cada um dos atores O que é divertido sempre ver os... os... os atores fazendo coisas diferentes, né E... vamos lá O... o... no decorrer da história a gente descobre que o Hammer, né Que é um engenheiro, ele também tem consciência do que... do que está acontecendo E é meio que explicado que... por causa da... as habilidades telepáticas dele Ele conseguiu bloquear essa entidade, ele sentiu uma entidade que provavelmente vem ali do... Dessa nebulosa onde eles estão Então ele conseguiu bloquear essa entidade Então por isso que ele ainda continua consciente de tudo que está acontecendo E eles vão tendo que se virar ali, né Eles são presos, são colocados numa... é... numa cela que é dentro do... da área de teletransporte E aí o... 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 o Hammer, ele consegue, né Usar mágica, a mágica da ciência, né Que é basicamente uma... uma soldinha ali que ele... queima a... a grade do negócio Consegue sair e tal Então tem toda uma brincadeira ele com a... esse paralelo de... magia e ciência Que é... é sempre legal, né A... a... a magia de... é... pra um é a ciência de outro, né Uma ciência super evoluída pode ser confundida por... por... por mágica, né Por magia, né... essa é a... essa é a frase, né Então... o episódio lida bastante com isso Mas... é... e... e... assim Cada um dos personagens... o Spock é um mago E a... a... número um é uma ranger que... que vem da floresta e tal E tudo isso... é... vai seguindo até que o Dr. Embenga percebe que tem uma coisinha diferente ali Que duas personagens do livro não deveriam se conhecer, né Que era o que a filha dele sempre reclamava E ele falou, olha... quando você crescer você vai poder escrever as suas próprias histórias, né Então aí você escreve as histórias como você quer Só que nessa história... essa história termina dessa maneira Então... é... ele percebe isso e fala Então tem algo aqui errado, né Enfim... é toda uma busca ali por... como... como sair dessa situação Eles acabam por achar a filha dele nos aposentos ali do Dr. Embenga, né Que ela tinha saído do... do buffer do teletransporte Então... o que que aconteceu? Onde que ela tá, né Começa essa busca ali dentro E... nesse momento que vem a grande... a grande... o grande ponto do episódio, né A grande revelação do episódio A filha do Dr. Embenga não está mais doente nesse ponto E ele fica maravilhado, né Ela foi curada milagrosamente, né Pelo... por essa entidade do... do... da Nebulosa, né E... através do... do Hammer Eles conseguem... ele consegue conversar ali com a... com a entidade e tal E ele descobre que... olha... ele fala pra entidade Ó, você precisa liberar todo mundo, né Eu agradeço você ter curado minha filha, mas você precisa liberar todo mundo E... as pessoas têm suas próprias vidas e tal E aí... é... ela... a entidade revela que... olha Se eu liberar todo mundo, sua filha vai voltar a ficar doente, né E ele fala... não, não é possível e tal Tem que existir uma outra saída, uma outra maneira E aí vem o ponto do... o grande... a grande discussão do episódio A grande virada do episódio, né A... a entidade fala... olha, ela pode ficar aqui comigo, né O que tá doente nela é o corpo dela, não a mente dela Ela pode... transferir a consciência dela pra essa Nebulosa, né E viver aqui... é... com... comigo, né Porque ela sentiu que a menina também era... é... solitária, igual a ela, né Então... é... e o Dr. Embenga É... sem pestanejar Aceita a troca, né A troca, né Afinal de contas, é a chance que a filha dele tem de viver, né A princípio você fala... nossa, mas ele nunca mais vai viver a filha Mas é... é o que qualquer pai faria, né O sacrifício próprio, né Pela... pelo... pela... pelo bem do filho, né Pelo bem da filha dele Então ele não... não... não questiona, né Ele senta ali rapidinho e fala com a filha Olha, é sua chance de... de ter uma vida boa Nesse caso ainda ser imortal, né Mas não é... nem esse o ponto É sua chance de viver, né Se ela... e mesmo que eu tenha que... é... nunca mais ser feliz, né Porque ele vai ter uma vida infeliz longe da filha, né E a filha escolhe, ele ainda dá a escolha pra filha, né O que que você quer fazer Então é mais uma vez esse tema, né De... de jornada de sempre as pessoas terem escolhas, né O que que a gente escolhe fazer, né E nós colhemos os frutos das nossas escolhas, né Então o episódio... é... vem de uma... De uma imagem de um episódio engraçadinho Episódio de comédia Onde os atores estão todos fazendo papéis engraçados e tal Pra um... um super... tema dramático Logo nos últimos minutos do episódio Que é um socão na boca, assim, né Pra gente... nossa, não tava esperando uma dessa E é justamente... esse o ponto do episódio, né Agora... no meio... eu queria... queria... pensar um pouquinho a respeito do... No meio do episódio, eles questionam a respeito da teoria, né Do cérebro de Boltzmann, né Que é... basicamente eles explicam no episódio que É como se uma consciência aparecesse do nada, né Fosse de produção espontânea, né E já com... no momento que ela aparece, que ela brota Ela já vem com toda uma história por trás, né Ela não tem que ir vivendo a história até criar a história Ela já nasce com... nasce pronta, né Uma produção espontânea de uma consciência, né De que isso seria possível Então eles colocam isso no episódio E nesse ponto eu queria dar uma olhada Quanto que essa consciência foi criada efetivamente no episódio, né Porque a princípio você pensa que Ah, essa entidade já existia nessa nebulosa, né Mas como eles citam esse cérebro de Boltzmann, né Boltzmann Eu acho que a consciência foi criada justamente quando O Dr. Imbenga tá fazendo os experimentos dele Que aquela... explode na cara dele ali, né E o episódio nos leva, né A princípio, a dizer que é tudo uma... uma alucinação dele, né Ele tá vendo aquela cena, tá passando por aquela alucinação E os outros não, né Então, ah, ele tá dormindo na enfermaria no final do episódio, né O episódio nos leva a acreditar nisso Mas depois, quando eles colocam essa teoria do cérebro de Boltzmann Me leva a pensar que Não, não Essa entidade, ela foi criada naquele momento Naquele momento que a experiência do Dr. Imbenga dá errado, aspas, né Então, no final das contas Quem criou a cura pra filha dele Pra doença da filha dele Foi o próprio Dr. Imbenga, né Uma cura meio que milagrosa Uma cura meio que veio do nada Mas era exatamente o que ele queria, né Era o que ele estava buscando Então ele acaba criando Uma divindade, né Uma criatura toda super poderosa Pra curar, que possa curar a filha dele Eu acho uma leitura muito bacana Que mesmo através do sacrifício próprio Foi ele que criou a cura pra filha, né E depois, no finalzinho do episódio A gente ainda tem a possibilidade de ver que Não, alguns minutinhos no nosso mundo Mas a menina dele já viveu por anos, né Então ela teve Ela volta já adulta, né E conversa com ele Fala que ele fez a escolha certa E que ela viveu, até aquele momento, uma vida feliz Está vivendo uma vida feliz, né E é que é pra ele ser feliz agora Pra ele ser É, ter uma Viver a vida dele, né Não ficar preso a ela, né Ao que ele teve que fazer no passado, né Nesse momento, no caso Então, é uma leitura legal Eu imaginava que eles iam fazer Coisas completamente diferentes Com a história da filha do Dr. Imbenga Mas, no final das contas Eu gosto desse final Parece que essas criaturas superpoderosas Que vêm e resolvem as coisas Do nada Às vezes pode parecer um pouco preguiçoso Mas, dentro desse contexto de episódio Onde é um episódio meio de fantasia, né No final das contas Lógico que com uma estrutura ali De ficção científica, né Por trás Existe, eu acho que funciona Essa leitura do A criatura que aparece E resolve o problema, né O Deus Ex-Máquina Porque é uma fantasia Esse episódio Ele se Traveste de fantasia, né Então É uma Eu gosto Eu acho uma leitura legal Assim É uma pena que A gente não vai mais ver A filhinha do Dr. Imbenga Porque era legal A cena dos dois juntos Agora Ela já seguiu a vida dela E está fazendo outras coisas Então Abre possibilidades Para outras histórias Com o Dr. Imbenga No futuro E esse episódio Foi super divertido Por poder ver os outros atores Fazendo coisas diferentes Que é sempre legal Então Foi isso Gostei do episódio O oitavo episódio Está indo bem Essa temporada Muito 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 divertida Muito boa Enfim Obrigado por me aturar Por mais um episódio E nos vemos No futuro E nos vemos E nos vemos